Bairro Água Branca 2, lugar de pessoas humildes, muitos moram aqui há 40 anos. As casas ainda possuem fossas e a maioria está completamente cheia. Os moradores já correram atrás e nada tem sido feito para ajudá-los. Seu José, o senhor mora aqui há quase 30 anos no bairro Água Branca e sempre com esse problema com as fossas. Já tem 32 anos que eu moro aqui. Tem pessoas que não tem problema com fossas, aqui as fossas enchem. Eu limpava, mas agora diz que não vai limpar mais a fossa. Eu fui na prefeitura estouria, dizia que não vai mexer com fossas mais. Aí jogou para o SAI, fui lá no SAI e dizia que não vai mexer também, tem que ver com a prefeitura como é que vai fazer. As fossas estão todas cheias, todo mundo reclamando, nunca tinha um doido. A mim quando é a tarde, à noite, fede, porque à noite sempre fede, o ar fica mais parado, aí que fede, fede com força. E ela já está dando infiltração, já está chegando na rua? Já está dando infiltração, já filtrando indo para a rua. Agora a vizinha mesmo de cima da minha casa ali, a água estava vindo para a porta, estava filtrando e ela não tinha o jeito dela fazer, porque eles não estavam vazionando. Aí as galinhas estavam bebendo água, cachorro não bebeu água, até doerceu um cachorrinho pequeno aí, doerceu, morreu. E está todo mundo pisando na água que corria da fossa dela para cá. Ou seja, o problema não é só aqui com o senhor, é com todo mundo? Todo mundo, todo mundo, porque se o caminhão não vai vaziar as fossas, é só a fossa como vai fazer. Tem que encher e derramar, como é que faz. Se o senhor encontrasse com o prefeito agora, o que o senhor gostaria de pedir para ele? Para ver se ele tomava a previdência, porque eu fui lá, não foi falta de ir lá, veio pelejando. Se virar mesmo, vai direto pedir lá, mas agora não tem nem jeito, porque eu mesmo fui lá. Falei com eles, porque se pudessem me vaziar a fossa, mas dizerem que não vai mexer. Se virar mesmo, está quebrado, mas não como. Se está quebrado, essa é uma providência que eles tinham que tomar, porque isso aí é problema da saúde, não pode ir uma fossa dessa e derramar para a rua. Que prejudica os vizinhos, menino pisa, todo mundo pisa, a gente vai para dentro de casa, não pode. Esta outra moradora também reclama e pede ajuda das autoridades. A senhora mora aqui já há bastante tempo e sempre com esse problema de fossa encher, ninguém vem limpar. Sempre acontece isso aí, e eles não limpam para mim. Quando limpa, vem, passa, igual está aí, não dá solução para nós, tem que dar socorro para nós. Se a senhora encontrasse com o prefeito hoje, o que a senhora pediria para ele? Olha para ele dar socorro para nós aqui, melhorar para nós, porque esse aqui está feio. Olha aqui, olha aqui para o senhor ver que os matos estão em tudo lixo aí, eles pegam lixo e jogam pela rua aí. Andando pelo bairro, o que não falta são reclamações. Nesta casa, a moradora disse que em oito anos, a limpeza foi feita apenas uma vez. Foi, e está precisando limpar. Aí meu marido correu atrás, foi na prefeitura, eles falaram que não era com a prefeitura, era no SAI. Aí meu marido foi no SAI, eles falaram que era para a prefeitura, ele voltou para a prefeitura. Aí ficou sem decisão. Aí meu marido ligou no homem que esvaziou aqui, ele cobrou R$ 200 para vir esvaziar. Ele falou que esvazia R$ 200 cada fossa. E as pessoas desse bairro é tudo gente pobre, humilde. Como que vai cada pessoa, cada família vai pagar R$ 200 para esvaziar uma fossa? Não tem jeito. E a da senhora, a gente vê que ainda não está derramando porque fez uma outra beirada aqui. Eu fiz outra caixa, porque ela estava derramando a primeira vez, aí veio e tirou, mas nem tirou tudo. Aí meu marido quebrou o cimento e fez outra caixa, por isso que não está derramando no terreiro. E é mesmo na porta da conzíngua, vocês estão vendo. Como vimos, os moradores já não sabem a quem recorrer e esperam apenas uma atitude positiva, que seja do SAI ou da prefeitura. Ah, eu gostaria de pedir o prefeito, que eu acho que isso é com o prefeito, porque quando ele precisou, nós ajudamos muito ele. Aqui o bairro é pequeno, mas todo mundo era para o lado do Del Vito. Nós aqui em casa mesmo, era apaixonado nele e voltamos para ele. E hoje nem as forças derramando nos quintais do pessoal e ele não fazer nada por a gente, né? Porque hoje eu nem peço outra coisa, sabe? Porque aqui não tem posto de saúde, não tem nada. Mas nem isso eu estou pedindo, eu já estou pedindo porque as forças estão derramando, né? E é onde tem criança, ficar com forças derramando no terreiro é fácil? Não é. É isso, eu gostaria que ele tivesse dó de nós aqui desse bairro, né? Que é tudo família humilde e mandasse de volta o caminhão pelo menos para esvaziar as forças. Porque ele disse que ele falou que não vai mandar mais o caminhão, né? Para esvaziar. E pagar igual o homem falou, 200 reais cada força, a gente não tem condição. Então nem é só nós que não tem condição. É todos os moradores aqui, como que vai pagar 200 reais para esvaziar uma força? Não pode, né?